Boa tarde a todos, nessa tarde nós estamos aqui reunidos na presença de Deus das testemunhas que aqui estão para solenizar diante de Deus o casamento do Elton e da Letícia Amado pelo meu Senhor, você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou, as cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem, ao coração da gente quando tem Alguém pra divertir um grande amor, como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor, uma pose sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou, as cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer um conto de agradecimentos a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado e sou fã de bem Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou, as cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva e agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva e agora sua mulher A noiva está chegando A noiva está chegando A noiva está chegando A CIDADE NO BRASIL 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 Porque se um levanta a voz O outro levanta mais ainda De repente só Deus Para ter misericórdia Está voando panela Está voando vassoura E o negócio fica feio E vai dar problema Então é melhor esperar Na hora do nego A gente não consegue tomar Nenhum tipo de decisão certa O melhor é esperar É acalmar a espera Então se o teu lar Não é um jardim Faça dele um jardim Nenhum O homem geralmente É mais difícil Ser meio romântico As mulheres têm que entender As mulheres têm que entender O homem geralmente Ele é mais difícil Tem mulher que fala Me dá nem uma flor Coitado Ele já não te dá uma flor Porque ele sabe Que você é uma flor O Elton Carlos Davi Você aceita Letícia Ferreira Como sua legítima E fiel esposa Para honrá-la Na alegria e na dor Até que a morte se pare Sim Pode colocar Agora dá a mão esquerda Para Letícia Isso Põe até no meio Do dedo dela Isso Até no meio Isso Até no meio Isso Letícia Ferreira Você aceita O Elton Carlos Davi Como seu legítimo esposo Para honrá-lo Na alegria E na dor Até que a morte se pare Levante devagarzinho Porque as lutas A gente vai sentir Nessas devagarzinho Eu como ministro do evangelho Do Senhor Jesus Os declaro Marido e mulher Até que a morte Os separe Pode beijar a noiva Mais na boca Não Meu coração Minha coração Minha coração O amor É Que o amor É Amém 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 Pai querido, que os pais da Letícia, os pais do Wellington, possam estar abençoando eles agora, para esta nova fase da vida deles, para esta nova etapa, jornada da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Oi Letícia, oi o Elito. Tô passando aqui mais uma vez pra desejar muita felicidade pra vocês. O Elito, cuida bem da minha irmã, porque se não cuidar eu vou atrás, hein? E eu quero subir nos lob, viu? Oi, Elito, Letícia. Parabéns pelo casamento 6. Boa sorte, Letícia, obrigado. Meu irmão é importante. Pergou o quarto moro na casa agora. Mas, Deus abençoe o que eu lamento vocês. Seja muito feliz, paciente com ela. Você vai ver como é que ele é. Oi, Letícia. A tua avó tá aqui pra te agradecer muito você. E eu quero que o Elito cuida muito de vocês. Tá bom? Tchau, tchau.